Vai Fábio, narra aí. Vai narrando, depois eu te mando você põe no seu canal lá. Tomada de Santa Rita. Tomada aqui da quadra de Santa Rita, ver se a galera já tá por lá. Eu acho que é a minha certeza. Próxima, Marpo. Ah, tá aí. Eu acho que vai dar para ver se tem alguém lá, acho que a galera não foi ainda não. Não foi não. Nos tempos lá, nós já estávamos brincando por uma bola lá. A ruleta maior do mundo por uma bola. Olha lá o Baduzé lá em cima. É lá do quadro Zé Chico. Vem duas pessoas caminhando. Olha na ladeira. Duas pessoas lá na frente do seu Anonis. Olha lá elas, duas pessoas. É incrível como aproximam bem, né? Aí é a casa do Edson. Aí é a quadra do Edson. Dá para ver o Aras para baixo? Dá não. O Aras fica mais embaixo, né? Está atrás desse monte aqui, ó. Fica atrás do monte. Aí é lá no Trapiá, né? Caixa d'água Trapiá. É da Miranda. Trapiá, né? É lá no Trapiá, depois perto do Gilvão ali. A Miranda é lá. Em cima da Cadudé. Aí você vem para o Açúdia. Aproxima aí, tá? Tem bastante água, né? Tem. Tem bastante água. Esse ano, para continuar o inverno, a gente vai sangrar. Sangra. Uma vareidinha para a parede, né? Passar para a parede. Tem muito mato, é isso? É um mato? É, cara. Tem um mato lá. Tem tomada de mato. Mas, por um lado, é bom porque protege a parede, né? É. Tem que ter cuidado só com os formigueiros. Aproxima lá, mas se eu consigo ver minha casa. Acho que o peixe. Aqui é. É bem por aqui. É só um assunto peixe arrombando. No alto, né? É. Ah, lá está. Dá para ver daqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tem uma conta aí, vai. Eu vou tirar daqui agora. Tá aí, cara, ó. É ali? Não, é não. Onde é? Ela falou, foi? Nem eu não sei onde é aqui a minha casa, cara. A sua casa? Acho que não está dando para ver. Não, tá. Eu estou com uma vista ruim mesmo. É bem? Mais ou menos bem. Aproxima mais. Aproxima. Aí, cara, aí, ó. Aí, se tivesse um ladrão lá, dá para ver daqui, ó. Dá mesmo, ó, cara. Eu ouvi dizer que arrebentaram suas portas, não foi um dia desse? Foi que eu tive que trocar, cara. Quebraram a porta e uma janela. Lá, fala. Mas nós ainda trocamos, graças a Deus. Aí, eu vou parar esse vídeo aqui. Eu vou tirar o zoom. Total. Aí, você... Brinca um pouco com ela aí. Tirando o zoom. Ah, vou... Eu vou dar no mesmo vídeo a... Aproximação na torre do sítio lá. Espera aí. Vai, vai, vai. Eu vou lhe pagar, viu? Vai? Vou lhe pagar bem. Porque você sobe aqui na foto, viu? O pai daí é profissional, mano. Ah, vim. Isso é bom, viu? Babá, cadê as torres, babá? Lá se está. É baseado na caixa d'água por ali, é? Mais ou menos? Por cima dos fios. Por cima dos fios, né? Lá está água lá. Por cima dos fios, ó. Na pontinha do salado do Pedro Rosa. Ali, ó. Aqui, ó. Mais para cima um pouco. Olha lá, olha lá. É exatamente. Olha o filho, está tirando o foco o fio. Enquanto passar a fiação, sai o foco, é.